Fico tão feliz por ter você, meu pai, meu querido papai Fico mais feliz ainda saber que Jesus cuida de você, meu pai, meu querido papai Nunca esqueço de agradecer, haja de um esplendor em você Ele te ama cada dia mais, te abençoa com saúde e paz Ao meu Deus eu quero agradecer e aproveitar pra dizer papai, papai Quando eu acordo de manhã, fico tão feliz por ter você, meu pai Meu pai, meu querido papai Fico mais feliz ainda saber que Jesus cuida de você, meu pai, meu querido papai Nunca esqueço de agradecer, haja de um esplendor em você, meu pai, meu querido papai Como eu amo você Como eu amo você Como eu amo você Meu tia, meu pai, meu querido papai Eligiam os pais agora